O levantamento feito pelo CRE São Paulo questionou qual reforma deve ser priorizada pelo governo. Entre as opções estavam os setores previdenciário, trabalhista, político, tributário e judiciário, sendo que apenas um deles deveria ser apontado. O gráfico mostra a distribuição percentual arredondada dos votos por setor. Está ali, percentual. Nesse momento não tem nada. E não olha para o gráfico nesse momento. Por quê? Porque você não sabe o que o problema quer. Agora vamos lá. Sabendo que o setor político, vou sublinhar, recebeu 87 votos a mais do que o setor judiciário, é correto afirmar que a média aritmética do número de apontamentos por setor foi igual a... Aí você, meu Deus, o problema é de que? É Jesus. Olha para cá. Esse medo dos 50 não serve de nada, galera. É sublinhar para interpretar. Eu sublinhei, não sublinhei? Agora que eu sublinhei, eu volto e interpreto. Ó, setor político recebeu 87 votos a mais que o judiciário. E aí ele pede média aritmética, sendo que aqui tem os percentuais. Então, o problema é de quê? Porcentagem, correto? E média aritmética. O problema é de porcentagem média. Show de bola? Agora a técnica R, galera. Técnica R. O que ela diz para vocês, a técnica R, família? Técnica R, porcentagem média. Porcentagem, cara, porcentagem, já vai preparar, tem as técnicas, tá? Mas a técnica principal que você sempre vai fazer e vai dar certo é fazer uma regra de 3 simples. E média, né? Regra de 3 e soma e divide pelo total, né? Divide pela quantidade média. Beleza? Na parte média você soma, né? Porcentagem aqui. E na parte média o que você faz? Soma, né? E divide pela quantidade. Beleza? Pega o total, soma o total e divide pela quantidade. Maravilha? Vamos lá. Vamos ver essa bagaça aí. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, ó. Família, ó. Ele diz que o setor político, setor político, tá? Setor político, isso daqui que ele diz, ó. Setor político. Setor político recebeu 87 votos a mais que o judiciário. O que você vai fazer aqui, galera? Primeira coisa, se eu jogar essa imagem pra cá, que aí fica melhor pra gente resolver, tá? Copiei, pum. Jogar a imagem pra cá. Colei. Perfeito. Show do milhão. Colei a imagem. Fica melhor pra gente, né? O que ele diz aqui pra gente, galera? Ele diz que, ó. O setor político, tá aqui o setor político, galera. O setor político, eu vou só no político, 27%, recebeu 87 votos a mais que o setor judiciário. Judiciário, 15%. Beleza? Galera, eu quero que vocês que estão aqui comigo nessa aula, tá? Vocês que estão aqui comigo nessa aula, eu quero que vocês, vocês me digam. Olha só. Eu quero que vocês me digam. Galera, 87 votos a mais. Esses 87 votos, eles representam a diferença entre eles? Hein? Eles representam a diferença? Calma aí. Olha, testei aqui, ó. O material. O material realmente está errado, tá? Choribola. O material realmente está errado da aula. Pera aí, deixa eu falar aqui. Testei aqui o material. Está o material da aula da noite. Isso. Tá? Está o material da aula da noite. É a... Deixa eu passar aqui pra equipe. Suelen, passa aí pra equipe, pra eles poderem mudar. Tá bom? Bem. Tá bom. Vamos lá. É... Simbora. Vamos seguir. Vamos seguir aqui. Eu já passei aqui pra equipe. A equipe está vendo aqui. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vem comigo. É... Cláudio, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Seu material não compensa acompanhar. Claro que compensa. Vai fazendo as suas anotações. Papel e caneta na mão. Quando a gente corrigir, você vai e pega o material. Então, pô, vamos que vamos, né? Já está a solução. Já dei a solução aí. Agora a gente não tem mais como não ficar nessa aula aqui, beleza? E o Alvivo é legal que você pode tirar dúvida comigo, tá? Vamos lá. Simbora. A equipe já está resolvendo. Ó, dá uma olhada agora. Acho que a equipe já resolveu. Já resolveu, Sueli? Joga aí pra mim. Se já resolveu. Vou testar aqui pra ver se já resolveu, ó. Deixa eu ver, ó. Se já resolveu. Deixa eu ver, ó. Resolvido. Agora está certinho. Resolvido. Pode manchar o material da aula. Tá? Resolvido. Pronto. Tá resolvido. Show de bola? Vamos lá. Resolvido. Simbora. Vamos lá. Ó, agora, todo mundo com o material. Então, recapitulando aqui, problema de porcentagem média, pelo menos de 50. Porcentagem, a gente já pensa na regra de 3 e média. A gente pensa soma, divide pela quantidade. Pronto. Resolvido. Beleza? Obrigado por alertar aí, Cláudio. Agora vamos que vamos. Eu trouxe pra cá. Ele falou que o setor político recebeu 87 votos a mais que o setor judiciário. Show de bola? É correto afirmar que a média aritmética do número de apontamentos por setor foi igual a... Olha só, galera. Agora eu quero escutar de vocês. Vocês que estão aqui comigo. E vem comigo até o final, que eu vou fazer um convite pra um mega evento que nós vamos fazer pro TJ de São Paulo, tá? Vem comigo até o final. Olha só, galera. É 27% a política e 15% a judiciário. Cara, mas a política recebeu 87 votos a mais. Ou seja, galera, qual é o percentual que a política teve a mais que a judiciária? Fala aí pra mim, galera. Fala aí pra mim. Qual é o percentual que a política teve a mais que a judiciária? Fala aí, família. Fala aí. Show? Fala aí pra mim. Daiane, a imagem tá de boa, tá? Você tem que ir na engrenagem e botar 720p que vai ficar bom, tá bom? Faz isso que vai melhorar. É a All Health, 12%. O Hélio, 12%. É isso aí, é 12% mesmo, tá? Deixa eu mudar isso daqui, que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver se isso muda. 12, né? 12. Opa. 12. Show de bola. 12%. Galera, esses 12%, eles representam quem? Esses 12%. Esses 12%, eles vão representar, galera, os 87%. Ou seja, 87% vai ser 12%. Ué, por quê, Renato? Pensa comigo. O político recebeu 87 votos a mais que o judiciário. E o político foi 12% a mais que o judiciário, reparou? Então, esses 87% representam 12%. Show de bola? Tamo junto aí. Todo mundo pegou. Que agora acabou a questão, literalmente. Literalmente. Acabou a questão. Joga aí pra mim. Tudo lindo, família? Tudo lindo? Vai jogando aí. Eu vou sair daqui, deixar a tela. Vamos interagindo aí. 87% é 12%. Joga aí pra mim, vai. Joga aí. Tudo lindo? Tudo lindo? Tudo lindo? Tudo lindo? Show. Show de bola. Então, vamos lá. Agora, galera, o que eu vou fazer aqui? O total, que é X, eu vou botar que é 100%, tá? Lembrando, 100% tem que estar na tua mente. Então, ninguém vai te falar que o total é 100%. X é 100%. Maravilha? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. 12 vezes X é 12X. 87 vezes 100 é 8.700. 12 tá multiplicando, vai pra lá o que, galera? Dividindo. Então, isso é 8.700 divididos por 12. Galera, 8.700 dividido por 12, eu vou fazer essa continha aqui na calculadora pra gente ganhar tempo, tá? Dá 725. Maravilha? 725. Show de bola. 725 é o total. Agora, o que ele quer, galera? Ele quer... O que a questão pediu? Essa não é a resposta. Por quê? A questão pediu aqui pra gente a média aritmética no número de apontamentos por setor. Cara, quantos setores eu tenho, galera? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 setores. A média não é somar todo mundo e dividir pela quantidade? Então, a média, galera, vai ser igual à soma de todo mundo, que é o total, divididos por 5. Então, é 725 divididos por 5. Show de bola? 725 dividido por 5, galera. Isso daí dá 145. Show do milhão? 145. Marco vira a vitória na letra E. Maravilha? Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta pra gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios do VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953. Mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus. Apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2,97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu. Tchau.